Rap, som, relíquia, como os Mega Drive Prepara Wi-Fi e alguns semis-drive Tão querendo me chamar pro racha Vivendo minha life, sou chato Tô tipo life apodendo Eu ia falar do NC, mas a coisa é feia Vou tacar o Mariano que você não pode falar com a boca cheia Então, cê tá ligado aqui nessa questão? Melhor cê ficar quento que é falta de educação Isso é mentira, porque eu trabalho com a mente É bom prazer, eu espancar três estados diferentes Tiozão, entende você da falha? Três estados diferentes aqui nessa mesma batalha Aê, sabe que vocês não estão nesse momento Até sangue se bochecha, só que sem talento Tranquilo, sabe que na vida não tem dó Eu mato os três patos com o microfone só Só que aqui, mano, você nunca representa O rap é uma tempestade e na sua mente 90, sacou? A rima não cessa, olhando pra esse bota Eu fico pensando, mano, cadê o César? Pergunta, cadê o César? Não procedei, eu olhando pergunto Quem é você? Quem é você, Neto? E quem é você, eu sei Invejoso, pô no cu Eu sei que a diferença tem uma gota Inveja todo mundo, mano, inveja a horagem Mas tá tudo bem Não se esqueça que fala de invejoso, inveja também Então cê tá ligado, cê não tente O estado só é uma parte de vocês Em três continentes Se você não conhece ele, se contorna Então cê vai conhecer ele hoje Da pior forma, tiozão Entendeu? Cê se fudeu Porque nessa batalha verídica já perdeu Falando do Orochi e do César, meu parceiro Ia falar pro seu Zival, mas tinha que conhecer primeiro Aê, meu pecado, olha eu sou meu amigo Rui pra caralho, você é seu pior inimigo Aê, mano, mano, tudo bem Eu sou o cara que fiz meu nome Sem invejar ninguém Tiozão, cê tá fudido Eu sou o cara que não vivo na sombra do ex-menor amigo Todo respeito, satisfação, MC Johnny Qual o seu nome? Aê, qual o seu nome? Só ele sempre O seu nome? Puta do Orochi da RG Essa é uma diferença, mas eu não vou matar E esse agora, 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 um dia eu vou exterminar Aê, papai! 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 Ele fala do Orochi, eu sou sincero Aquele mesmo Orochi que cê perdeu de 2 a 0 Essa é pra parar, não para igual Como eu fui vejar um cara que não tem método e que nem tem gol Aí você tá ligado, meu parceiro, eu sou ativo Na próxima eu trago Orochi e César pra vocês juparem frigo Suave, suave, mas eu tenho o que dizer Olha sua cultura saindo em HD Ele é do RJ, não se ilude Fala aí RJ, eu lembro do palco e você tomou com o fute Aê, pode aqui nessa plateia Tudo com o cara ganhou o primeiro round, só mandando a mesma ideia Como você nem foi, vai me buscar o que o cara tomou Então se tá ligado, você não conseguiu apunhar Falou que ele é foi, eu não era bem retrasado Sabe por quê? Se não é homem, papapá tá Eu sou o Mariano e tô com os meus O meu nome não é Johnny Graças a Deus A infusão, cê se mudeu Comprometeu E nessa parada aqui não deu Tu falou que seu nome não é Johnny, não E perimente que se fosse Johnny, você era bom Aí, três escandos Arochi, arochi, arochi Não tem nome, quer usar o nome, tu sei Que cena, você é arrogante O mesmo cena que cê chupa 10 anos e é voz de jupante Mas aqui é a diferença O nome é Gabriel e só tu ruim, cê pode que sou Então, olha só, cê tá com o tédio Então, cuidado com a máquina, sua cara eu sou bom remédio Se eu fosse o Johnny, eu era bom Sou cabuloso, não, não amigo Se eu fosse o Johnny, eu era invejoso Tio Zou Entende essa verdade, não se esquece Fama, nunca é qualidade Suavidade, satisfação de olho no rio Eu só não mando você tomar no cu Porque senão tu vai ficar menos um no trio Deixe pra depois Eu mando tomar no cu, tu vai Mas o cara, três conta dois Vencerou, 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 vencerou Reniceira representar o trio Reniceira versus Lometa Família Eu quero um tronqueiro meu Tronqueiro É isso, eu começo não Solta esse vídeo e sujeira pra nós, truta Aê, salve Johnny, a minha socia Ele me deu ser pequena, qual é a vez da galinha Essa aqui é a de perima Tá ligado, eu pego numa guia, essa barata fica densa Quer perder a chia, eu falo também pra sua rima Eu só fiz um frango assado pra sua prima E bom, bom, fala de galinha, meu parceiro Eu gostei da sua família falando do galieiro Mano, que perder a chia Quando eu pego no microfone, é chuva de ritmo e poesia Essa aqui é a barata da vida inteira Não quero a franga da sua prima, uma zoeira Seria até ritmo e poesia Só que caramba, a tua boca é ritmo e porcaria Fica complicado, pra morar no cia Noventa é viciado em pó, poesia Você é viciado em pó, cê não é fifa Eu sou poesia, um salve pro povo é rifa Essa aqui é a barata do talento Essa é juvaz e aqui eu mostro um vato do conhecimento Não sabe pra que, meu mano? Putz, nem só aquilo tá te salvando Fica com a brincadeira, eu vou dizer É meio bosta quando nem é só aquilo que tá posteiro Eu quero que ela sou boa, mas cê já era Eu tenho a minha aqui Você fica na sombra do César da Invera Essa aqui é a diferença Sabe que eu pego no mic e já deixo essa florada dela Eu fico na sombra do César, tudo bem Você fica não, eles tão na sombra também Fica complicado, pode pra Eu fico na sombra de ninguém Eu fico na sombra, eu sou BK Eu fico na quequem nessa Vá, 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 vá Barulho pra cima do MC Barulho pra cima do 90 Barulho pra cima do 90 2 a 1, é o Albertalli 90